Chegando em Santa Tereza, no final do percurso, né? Caraca, desde as sete da manhã, hein? Quantas horas aí que eu nem sei? Ué, peraí. 14h30. 14h33. Ainda vem alguns, algumas pessoas. 14h33, pelo amor de Deus. 14h33. Pela mãe do guarda. Tá mandado na hora, né? Passou da hora. Pelo amor de Deus. Santa Tereza tá logo ali. E nós estamos logo aqui, né? Estamos no pendura-saco. Pendura-saco, é. Vamos pendurar no saco. Eu não tô aguentando mais nenhuma gata pro rabo. Se botar um agar. Heraldo tá onde nessa hora? Heraldo? Puxando a cachorrinha? Há, rapaz, eu não sei não, hein? Aí deve ter vindo de van, bom. Ah lá, pararam na encruziada, ó. É onde você faz o despacho. Hã? Aqui é onde você faz o despacho. Ah, é na encruziada, faz o despacho, cara. Você bota sal grosso, galinha, pé preto. É, faz o despacho aí, né? Caramba! Meu pé, meu pé, assim, não tô sentindo meu pé, não. Eu tenho pé? Eu nem sei. Caraca, meu! Trinta quilômetros, muita coisa. Tá dando uma dorzinha na viria? Não, filho, não tá. Ah, viria, viria. No ilíaco. Ah, o ilíaco, ah, o ilíaco, ó. Ilíaco não tem problema nenhum. O problema todo é a viria. Virou, virou, viria, virou, 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 viria. Mas o ilíaco não tem problema nenhum, não. Tá não, rapaz. Você é foda, hein, bicho. Você fala, hein. Opa! Cajado. Você tá quando é voltar a pé? Voltar a pé? Pra lá? Vamos voltar. Eles estão voltando ali, ó. Ah lá, tá tudo voltando, ó. Ah, não, estão de marcha ré. Ah, vamos voltar, então. Vamos voltar. Então, vamos. Estão voltando, ó. Ou não estão? Não estão entendendo mais nada. Não estão de ré. Estão de ré? É. Estão, estão, é, é. Estão de marcha ré, é verdade. Ai, ai, ai. É, cheguemos. Quase sem gás, mas cheguemos. Está agarrado. Você ia pegar o cajado, mas o cajado estava travado, hein. Travou. Ó, a buzina. Será que tem polenta ainda ou já comeram tudo? Nada de comer tudo. Eu também acho. É, pensamento positivo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.